Fala galera, vou mostrar uma posição para vocês de defesa de costas, é uma posição bem comum que acontece, as vezes quando a gente está treinando, principalmente quando a gente está começando o jiu-jitsu, as pessoas pegam essas costas. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é onde ele pode atacar suas costas, onde ele pode te finalizar. Aqui nesse caso ele pode finalizar o meu pescoço com essa mão e outra coisa que ele pode fazer é finalizar o meu braço desse lado aqui. Esse lado aqui meu está solto, ele não consegue fazer nada desse lado. A única coisa que tem que prestar atenção é não deixar jogar a perna por cima do meu braço. Se ele faz isso, ele fica mais ainda com o braço e o pescoço a favor dele. Ele pode usar como uma opção de finalização. Então, segurar meu pescoço, ele pode segurar meu pescoço aqui, começar a me estrangular, essa é a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado e a segunda é quando eu estou saindo ele ir para o meu braço. Então quando ele está com o seatbelt, a razão dele estar com o seatbelt baixo, eu acho que não deixar eu descer e nem subir. Então o braço que está por cima de mim não deixou subir, o braço que está por baixo não deixou descer. Se ele ficar com as duas mãos por cima do meu ombro, eu consigo escorregar para baixo e sair. Se ele ficar com as duas mãos por baixo, eu consigo empurrar o chão e começar a subir para cima. É uma defesa boa também. Mas normalmente quando você luta, a posição está assim, dessa forma. Então o que eu vou fazer? Muitas vezes o seu oponente segura a gola de baixo também. Estou aqui segurando a gola de baixo, ele está dando estrangulamento em mim. Vou tentar dar estrangulamento aqui. Isso aqui já está muito tarde. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é defender o pescoço. Solta agora. Defender o pescoço. Segurar o pulso dele. Às vezes ele está segurando o pulso aqui. Não tem problema. Eu vou por cima, entro com o meu dedão e seguro aqui. Eu vou defender o pescoço, certo? Eu gosto de travar o braço de baixo. Agora o que eu vou fazer? Existem duas formas de eu escapar. A primeira é caindo para cá. Se eu cair para cá, ele pode me estrangular e pode ser bem fácil para ele pegar no pescoço. Certo? Porque quanto mais eu tento girar para ele, mais eu me enforco. Volta. Agora, se eu cair para o outro lado e ele pegar o pescoço, ok? Eu consigo botar a minha força no chão e aí eu consigo sair do estrangulamento. Aqui eu estou girando a favor do braço dele, né? Então eu estou conseguindo sair do estrangulamento. Então, na verdade, tipo, depende muito, depende muito do lado que seu adversário vai jogar você. Às vezes você vai cair para cá, né? E às vezes você vai bem para cá. Depende muito. Eu, particularmente, quando eu estou atacando as costas, eu gosto de ficar desse lado aqui. Se o Andy deixar a cabeça dele aqui embaixo da minha cabeça, ele pegar a minha gola, pegar outra gola e jogar a perna por cima do meu braço, fica um estrangulamento muito forte, tá vendo? Muito, muito forte. Então, o estrangulamento está pego aqui e aí fica difícil eu sair. Justamente porque ele jogou a perna por cima do meu braço. Então, qual seria a melhor defesa? Você tem que ter duas opções, sempre. Ou mais. Quando eu cheguei aqui, se eu cair para esse lado, o que eu devo fazer é segurar, entrar com o meu braço, com essa parte da minha mão, eu vou embaixo do cotovelo dele. Eu vou fazer tipo uma quimura nele aqui, uma torção no cotovelo dele. Nessa, eu vou descer um pouquinho. Eu uso meu calcanhar no chão, tá vendo meus calcanhar no chão, para descer um pouquinho. E quando eu descer, eu vou botar a coroa da minha cabeça embaixo da cina dele. E justamente, eu vou colocar a minha coroa da cabeça no chão. Vira um pouquinho? Vou fazer isso daqui, ó. Fazendo isso daqui, eu vou jogar o braço por cima do meu ombro e vou segurar aqui. Agora, ele pode atacar esse braço. Se eu tentar sentar, ele vai pegar meu braço. Isso é um erro muito comum, às vezes, também. A pessoa está aqui, ela quer sentar para poder girar. Aí, ele vai no seu braço, ó. Aí, ele vai pegar você. Certo? Então, assim que você jogar o braço para cá, você não vai sentar. Você quer deixar essa perna travada. Porque se ele passar a perna por cima da sua cabeça, ele vai pegar você. Então, eu vou esticar a minha perna, para ele não fazer mais o gancho. E vou ficar com a coxa dele embaixo da minha lombar. Tá vendo? Agora, eu vou segurar com a mão direita, a mão de fora, na manga dele aqui. Certo? E o braço que ele pode pegar, eu vou começar a trazer, andando com a minha cabeça. Coroa da cabeça e ombro. 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 E eu fico travando a perna dele no meio das minhas pernas. Porque se eu ficar aberto, ele pode querer montar. Se ele tentar trocar para montada, o que eu faço, eu fico bem pesado com a minha lombar em cima da coxa dele. Tenta montar em mim. Ele não consegue montar. Ele só vai montar se eu der uma barrigada aqui, tirar o peso da perna de baixo. Ele consegue girar a perna de baixo para ele e ir para montada. Então, eu tenho que ficar com o peso da minha lombar na perna dele o tempo todo. Se acontecer, ele passar essa perna por cima. Monta aí. Tenta montar. Ele consegue montar. Eu faço isso. Aí, eu vou girando para ele com o meu peso todo na coxa dele. Bota a mão no chão. Fica que eu estava segurando com a mão de fora, tá vendo? A mão de dentro. Bota o cotovelo no chão. Bota a mão no chão. Mas, olha o peso aqui. O peso o tempo todo na perna de baixo. Você não pode desconectar. Não existe fazer isso aqui. Desconectei e veio para cima. Aí, eu vou perder a posição. Perdi a saída. Então, essa é a primeira defesa que a gente vai aprender hoje. Estou aqui. Segurei o cotovelo para dentro. Cai para o lado. Vou entrar com a mão embaixo do cotovelo dele. Vou torcer o ombro dele. Pulso para baixo, cotovelo para cima. Vou descer. Botando a coroa da minha cabeça embaixo da axila dele. Aqui. Jogo o braseiro por cima e já seguro com a mão de fora. Bem aqui, ó. O antebraço dele. Agora, eu não posso sentar. Primeiro, não vou sentar. Vou esticar minha perna e vou começar a girar para ele. Se eu conseguir travar a meia, melhor. Se eu conseguir travar a perna dele bem nas minhas pernas. Tá? Porque daí, agora eu não consigo tirar. E vou deixando sempre o peso andando e caminhar. Coroa da cabeça e ombro. Coroa da cabeça e ombro. Coroa da cabeça e ombro. Vai se afastando do seu adversário dessa forma. Assim que eu chegar aqui, vem montar ele. Ele quer montar. Eu fico segurando esse braço. Por que que eu seguro esse braço? Se eu soltar o braço, ele vai botar a mão no chão para poder vir para cima. Volta. Então, eu vou ficar aqui, ó. Não pode deixar ele roubar esse braço. Vem. Levanta aí. Não vai deixar. Aí eu vou girando aqui, ó. Eu vou girando todo o meu peso, ó. Lembra que eu tinha os meus pés no chão? Mas o meu peso está na perna dele. Vem para cima aí. Tenta me arrastar de gancho. Ele pode me chutar aqui, ó. Pode me chutar. Eu só vou encolher minha perna. Para não deixar ele fazer muita pressão. Porque se eu ficar reagindo muito, ele vem para cima. Eu relaxo. Eu relaxo todo o meu corpo. Fica todo o meu peso em cima do braço dele. Da perna dele. Puxo o cotovelo dele bem aqui. Tenta botar o cotovelo no chão. Não deixa eu botar. Empurro para a direção dele. E agora, como eu estou na meia, ó. Eu já posso ir para cima. Caindo aqui desse lado. Tá vendo? Caí desse lado. Já estou na meia já. Já estou em uma posição boa. Então, eu saio em uma posição muito ruim, que é as costas. Já estou partindo em uma posição onde eu posso até passar a guarda dele. Vou fazer bem rápido agora. Para a gente ter a opção de sair de meia ou da montada. O primeiro passo é segurar. Segundo é segurar embaixo do cotovelo. Se eu segurar já direto na gola, vou fazer a mesma coisa. Certo? Mesma coisa. Vai para o lado. Mesmo se já estiver aqui, ó. Um, dois, três e vou jogar o braço dele para cá, segurando o antebraço dele. Tá vendo? Agora, o que eu tenho que fazer? Vai estar uma briga aqui. Andy, tenta montar em mim. Tenta brigar comigo. Não tira o peso da perna dele. Vem, Andy. Vem para cima. Vem para cima. Vem para cima. Vem para cima, Andy. Ele não consegue ir para cima. Estou na meia. Vou subir pulando para o outro lado. Se ele quiser montar, acredito que ele vai querer montar. Olha isso aqui. Olha o meu peso. Olha a minha perna. Tá vendo? Fora do chão. Eu não faço assim. Fico apertando no chão. Eu só dou uma tesourada na minha perna para girar para cima. Vou botar na minha mão no chão. Vendo a dada fechada dele. Agora vou começar a abrir a guarda dele. Essa é a primeira defesa. A segunda parte da técnica é quando a gente cai para o outro lado. Se ele estiver atacando, eu caio para cá. Ele está segurando o meu pescoço. Segura a gola. Está vendo? Aqui. Ele já está começando a querer estrangular. O que eu tenho que fazer? Primeiro, defender o meu pescoço. Vou puxar o braço dele. Trazer o bíceps dele mais perto do meu ombro. Posso até botar a mão por dentro aqui. Às vezes pode botar a mão por dentro assim. Mas eu não confio muito nisso. Deixar só a minha mão por dentro. Eu gosto de ficar a mão por cima aqui. Certo? Agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descer a minha cabeça e botar a coroa da minha cabeça embaixo do queixo dele. Só passar para o outro lado. Se eu fizer isso, eu já estou mais forte do que ele. Eu joguei a cabeça dele para o mesmo lado do braço dele. Só que agora o que acontece? Eu vou botando a cabeça no chão. Aqui ele vai continuar segurando a gola de baixo. Segura a gola de baixo. Essa gola de baixo que ele está segurando é o que me trava. O que eu quero fazer? Eu quero girar para ele. Eu quero botar minhas costas no chão. Só que essa mão aqui está me incomodando. Eu não consigo girar para ele. Não consigo girar. Está me travando. Segura o meu pescoço, gente. Então o que eu faço quando eu chego aqui? Quando eu estou aqui, eu vou manter essa mão travando o braço dele dentro do pescoço. E vou vir com o meu indicador e o dedão embaixo da mão dele. Aí eu vou botar uma tensão na gola e vou fazer isso aqui. Estourar a pegada. Muitas vezes você acha que tem que estourar a pegada do pescoço. Não, mas é essa daqui. Agora eu tenho um livre acesso para esticar minha perna. Girar. E agora eu vou começar a botar os meus ombros no chão. Porque ele não tem mais. Ele não está mais me travando. Agora vamos com a coroa da cabeça e com o ombro. Ele vai querer subir. Se ele subir, beleza. Deixa ele subir e vou botando na minha guarda profunda. Eu gosto de botar na minha guarda profunda. Ou afastar e fazer um nichilo, começando a recuperar a guarda. Então o mais importante para você defender as costas quando você está desse lado aqui. Se ele estiver segurando a gola. O mais importante é defender o pescoço. Segundo, tentar entrar a sua cabeça embaixo do queixo dele. Começa a descer um pouquinho. Começa a entrar a cabeça embaixo do queixo dele. Terceiro, segura. Ele vai começar a querer me estrangular. Ele vai querer jogar essa perna por cima de mim. Exatamente, no meu braço. Eu tenho que estar na pegada. E aí eu começo a girar para cá. Agora eu começo a jogar as costas no chão. Quando eu joguei as costas no chão, eu vou querer montar. É a hora que eu consigo recuperar a guarda dele. Recuperar a guarda que eu preciso fazer para ficar por baixo. Então essas são as duas defesas. Bem simples a defesa. A primeira é bem básica. Mas tem uns detalhes aí que talvez você não sabia. Esse detalhe de travar a perna, a lombar em cima da coxa do adversário. Eu acho que é fundamental. A parte mais importante para ele não poder subir, para poder montar ou ir para passagem de guarda. Ou ficar por cima. Eu acho que é importante você deixar travada a perna de baixo com a sua lombar. É junto com o chão. Tá bom? Pensa nisso. Esse é o maior detalhe da posição. E o segundo detalhe é você cair para o lado do braço que está por baixo e estourar a pegada. Se você não estoura essa pegada que está por baixo aqui. Nesse caso a mão esquerda dele está por baixo aqui. Ele pode até nem estar me estrangulando. Eu estou tentando defender só. Só isso daqui. Às vezes acontece isso. Eu vou subir e vou tentar girar, mas eu não consigo por causa disso. Então eu tenho que estourar. Agora sim eu consigo subir defendendo a posição. Então quanto mais você subir, melhor para você. Eu só desço para poder passar a cabeça por baixo do braço ou passar a cabeça por baixo do pescoço dele. É a hora que eu desço. Só fazer aquele ângulo e ter aquele momento. Depois eu vou para cima. Quanto mais para cima eu vou, melhor para mim. Vamos fazer a posição. Um, dois, três.